Aqui é o Ari. Vem cá. Onde a Liana tá? Sra. Ari, eu acho que ela saiu com o pessoal da igreja. Menina, escuta. A Liana sumiu. Sumiu? O que que tá acontecendo? Ela... Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal Arquivo Mistério. E hoje eu tô trazendo um caso que aconteceu aqui no Brasil. Já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal. Adiciona a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Pegue seu fone de ouvido e vamos nessa. O caso de hoje aconteceu no ano de 2003, em São Paulo. O casal de estudantes Liana Friedenbach, de 16 anos, e Felipe Café, de 19 anos, decidiram acampar. Eles se conheceram na escola e estavam juntos há aproximadamente dois meses. Mesmo com todo o fim de semana planejado, Liana não tinha falado para o pai, o advogado Ari Friedenbach, que iria acampar com o namorado. O relacionamento dos dois era recente, apenas dois meses, e com medo do pai a proibir, ela não contou. Apenas disse que iria passar o fim de semana numa excursão de ônibus com jovens da congregação israelita paulista em Ilha Bela, que fica a 200 quilômetros da capital paulista. Já Felipe contou para a mãe que iria acampar, mas não com a namorada. Ele falou que iria com amigos e informou o lugar correto do acampamento, em Buguaçu, a 36 quilômetros da capital. Na noite do dia 31 de outubro de 2003, uma sexta-feira, o casal inicia a viagem planejada. Durante a noite, eles se encontram e ficam juntos até pegarem o ônibus às 5 horas da manhã, na rodoviária do Tietê, em direção a em Buguaçu. O pai de Liana ligou pela manhã apenas para ver se estava tudo bem. Oi, minha filha, como está a viagem? Está tudo bem por aqui, pai. Por aí, está tranquilo? Aqui também tudo certo. Ok. A noite te ligo. Beijo. Beijo. Já na cidade, enquanto caminhavam em direção ao vilarejo de Santa Rita, local exato do acampamento, eles já chamaram a atenção dos demais habitantes pelo fato de carregarem muitas coisas e estarem bem vestidos. O casal chegou ao local, armaram a barraca e curtiram tranquilamente o primeiro dia. Durante a noite, o pesadelo do casal teve início. Um garoto corta a barraca e anuncia o assalto. Levanta aí, cuzão. Levanta. Cadê? Cadê os bagulhos? Perdeu, mano. Perdeu. Ao seu lado, um outro homem apontava uma arma. Liana e Felipe não tinham dinheiro ou material de valor suficiente que deixassem aqueles homens satisfeitos. E assim, os criminosos decidem sequestrar o casal. Mas quem eram esses homens? Roberto Aparecido Alves Cardoso, um adolescente de 16 anos mais conhecido pelo nome de Champinha, e Paulo César da Silva Marques. Champinha sempre teve dificuldade de aprendizado. Deixou a escola na quarta série do ensino fundamental. Ele trabalhava como ajudante de caseiro e ganhava 150 reais por mês, que na época era um pouco mais que a metade de um salário mínimo. Gostava de vagar pelo mato, caçar animais, beber, fumar, e era bastante conhecido na cidade por sempre se envolver em confusão. Paulo nem morava na cidade. Semanas antes, andando sem destino pela região, parou em uma loja de consertos, pediu emprego e acabou lixando uma geladeira. Como fez um bom serviço, o dono da loja o contratou para pintar sua casa, e ele acabou ficando pela área. Esse assalto tinha sido planejado, pois os dois tinham visto Liana e Felipe andando pela cidade. E pelos materiais que carregavam, eles deduziram que o casal iria acampar. Eles levaram menos de um dia para pensar no assalto. E não foi difícil encontrá-los. A cidade era muito pequena. Assim, andando com Liana e Felipe pela mata por mais de dois quilômetros, com os rostos cobertos com toalhas, eles chegam a uma casa muito suja, que seria usada como cativeiro. Essa casa pertencia a Antônio Caetano, um caseiro com mais de 50 anos de idade, mas ele não estava no local. Os criminosos colocaram o casal em cômodos diferentes. O lugar era altamente insalubre e anti-higiênico. Com medo do que os criminosos poderiam fazer, Liana tentou algo. O que vocês querem? É dinheiro? A minha família pode arrumar para vocês? Contudo, os homens tinham outros planos. Me solta! Me larga! Não faz isso! Não! Já na primeira noite, Liana foi estuprada diversas vezes, enquanto Felipe permanecia no outro quarto, preso, sem nada a poder fazer. Na manhã seguinte, eles decidem sair com o casal por uma trilha. Paulo segurava Felipe, caminhando bem mais à frente de Champinha, que segurava Liana. Os dois tinham decidido, na noite anterior, que Felipe não iria servir de nada. O que foi isso? Relaxa, novinha. Mandei liberar teu namoradinho. O cara não vai servir para nada. Paulo fez Felipe ficar de joelhos e com uma espingarda, atirou em sua nuca. Após isso, ele foi para São Paulo e deixou Liana em poder de Champinha. Retornando ao cativeiro, Liana foi estuprada novamente. Ela já não expressava mais emoções. Se encontrava em completo estado de choque. Em São Paulo, na noite de domingo, o pai de Liana ligava para o celular dela diversas vezes. A ligação não completava, e ele acreditou que, pelo fato dela estar na excursão, numa região afastada, as conexões móveis poderiam não funcionar muito bem. Ele decidiu, então, esperar o ônibus retornar de viagem no ponto de encontro da congregação. Contudo, nenhum ônibus chegava. Começando a ficar muito preocupado, Ari liga para uma amiga da sua filha. Como já estava tarde, Ari pensou que eles tinham perdido o horário do último ônibus e decidiu ele mesmo dirigir até Imbuguaçu para encontrar o casal. Nessa viagem, Ari chamou um de seus amigos para ir com ele. Chegando lá, eles procuraram o casal pela cidade até às três horas da manhã de segunda-feira, até que eles decidem voltar para São Paulo e registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. Por não achar o casal em lugar nenhum, Ari acionou o COE, Comando de Operações Especiais da Polícia Militar. Ainda no domingo à noite, o dono da casa que estava sendo usada como cativeiro chegou. Antônio da Silva Caetano, acompanhado de um outro homem, Agnaldo Pires. Os dois não faziam ideia do que estava acontecendo, mas Champinha apresenta Liana como sua namorada. Essa aqui é minha mulher, mas quer saber? Pode fazer o que vocês quiserem com ela. Naquela noite, Liana foi estuprada mais ou menos cinco vezes. Durante a segunda-feira, Champinha decide ir pescar e leva Liana com ele. Por coincidência, seu irmão os encontra, mas com muito medo, Liana não se expressou nem tentou pedir ajuda. Champinha? Quem é essa menina? Minha mulher. Mas o que foi? O que você quer? A mãe está preocupada. Não consegue falar com você faz tempo. Ah, diz para ela que estou de boa. Entre a madrugada de segunda-feira, dia 3 de novembro, até a quarta-feira, dia 5, o COE conseguiu achar a barraca e os pertences do casal, incluindo o celular de Liana, o que deixou Ari muito preocupado. Por ter bastante influência em São Paulo, ele conseguiu mobilizar a mídia, incluindo a imprensa nacional. Até um helicóptero foi fornecido para que jogassem panfletos com a foto do casal sobre a cidade de Imbuguaçu. No dia 4 de novembro, terça-feira, uma outra pessoa acaba sendo envolvida no sequestro, Antônio Matias de Barros, um outro conhecido de Champinha. Com toda essa movimentação pela busca do casal, no dia seguinte, quarta-feira, 5 de novembro, Champinha avisa a Liana que vai libertá-la. No trajeto pelo Matagal, ele, de repente, usando uma peixeira, inseriu inúmeros golpes no pescoço, tórax e costas de Liana. Ele deixou o local apenas quando teve a certeza de que ela não estava mais viva. Como Champinha era bastante conhecido na cidade por sempre se envolver em confusão, a polícia decide procurá-lo apenas para interrogá-lo. No dia 10 de novembro, ele é encontrado e levado à delegacia. Lá, ele confessa o crime, sem nenhuma demonstração de remorso ou arrependimento. Inclusive, diz a polícia o nome de todos os envolvidos. Conta tudo, em detalhes, e até os leva aos locais dos crimes. No dia 14 de novembro, Paulo César, Antônio Caetano, Agnaldo Pires e Antônio Matias foram presos. No julgamento, eles receberam as seguintes penas. Antônio Matias, seis anos de reclusão e um ano, nove meses e quinze dias de detenção por cárcere privado, favorecimento pessoal e ocultação de arma do crime. Mas aqui vai uma explicação sobre as duas penas. Reclusão é aplicada a condenações mais severas. O regime de cumprimento pode ser fechado, semiaberto ou aberto, e normalmente é cumprida em estabelecimentos de segurança máxima ou média. Detenção é aplicada apenas para condenações mais leves e não admite que o início do cumprimento seja no regime fechado. Agnaldo Pires, 47 anos por estupro. Paulo César, responsável pela morte de Felipe, 110 anos de prisão por homicídio qualificado, estupro, sequestro e cárcere privado. Antônio Caetano da Silva, 124 anos de reclusão pelos diversos estupros que cometeu contra a Liana. Champinha, por ter menos de 18 anos, foi direcionado ao julgamento pela vara da infância e juventude e não ao tribunal. Conforme a Constituição Federal Brasileira, artigo 121, a internação constitui medida privativa da liberdade sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E incluindo o parágrafo 3, em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá a 3 anos. Sendo assim, Champinha foi apreendido e internado na casa de reclusão para jovens infratores. Este caso abriu uma nova análise para a reavaliação de menor idade penal no Brasil. Após o cumprimento da medida socioeducativa, não havendo possibilidade de ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato criminoso, a saída que o Ministério Público achou para que ele não saísse da esfera de vigilância do Estado foi pedir a interdição civil. O pedido foi aceito, pois vinha acompanhado de laudo médico constatando que Champinha estava incapacitado de viver socialmente. Antônio Matias é o único que já cumpriu pena e está em liberdade. Champinha até hoje vive na Fundação Experimental de Saúde. Ari Friedenbach, pai de Liana, hoje vereador, já fez parte de grupos que defendiam a diminuição da maioridade penal. Contudo, analisando melhor a situação, argumenta que a redução da maioridade para 16 anos faria apenas com que criminosos passassem a aliciar adolescentes ainda mais jovens. Hoje, ele trabalha intensivamente em defesa do endurecimento das punições do Estatuto da Criança e do Adolescente, responsabilizando criminalmente os menores que cometem crimes hediondos. E esse foi o caso de hoje, pessoal. Deixe aqui nos comentários que história você gostaria de escutar sendo produzida pelo canal Arquivo Mistério. Deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para acompanhar quando novos episódios forem lançados. Não se esquece de adicionar a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Então vejo vocês próxima semana. Combinado? Até lá! Combinado?